Olá pessoal do podcast PodCultura Viva, estamos aqui com a Leda Palhares nesse grande evento de inauguração de um, vamos dizer assim, de uma quase praticamente secretaria, né Leda? Uma junção de vários caras. Isso, nós estamos inaugurando aqui a Tunorp junto com a Secretaria de Turismo, né? Nós temos agora, a Secretaria de Turismo disponibilizou para Jacarezinho o núcleo regional, né? Então, nós estamos aqui com o núcleo regional atendendo a 66 municípios. E a minha função aqui como trabalho no Estado, né? Estou à disposição desses municípios para a gente tentar levar cada vez mais o turismo para desenvolver os municípios, né? E a parte econômica e tudo mais. Uma região agraciada por Deus, digamos assim, né? Tantos lugares que poderiam sair dessa sede e o governo do Estado olhou com bons olhos, né? O governador, e colocou bem aqui, bem próximo, né? Dessa região toda aqui do Angro Doce, da Rota do Rosário e de outros atrativos que nós temos aqui. Isso, é... para vocês terem uma ideia, são 66 municípios e um dos municípios que fazem parte do meu... daqui do meu núcleo, né? É Londrina. E até o pessoal lá de Londrina já me perguntou, mas por que não aqui? Eu sempre falo, olha, o governador está tendo bons olhos aqui para o Norte Pioneiro, né? Está olhando aqui para a nossa região e o escritório veio aqui para Jacarezinho. Então, assim, eu vejo que o governador, o governo, ele quer investir no turismo. Então, todas as portas estão se abrindo, tanto de qualificação, de cursos para empreendedores, de cursos também para a parte da fé, né? Da Rota do Rosário. Tudo aquilo que puder a Secretaria fazer, o governo do Estado fazer, está sendo feito. Bacana. E agora sim, o que a gente pode esperar? Pode esperar vários projetos, várias ideias, novos roteiros, novas opções? Então, nós estamos agora ali, até por isso o meu atraso, me desculpa, a gente estava com o pessoal de Curitiba, da Casa Civil, Eliseu, né? Falando da Rota do Rosário, Giovanni, da Fê Comércio. Falando da Rota do Rosário, fazendo projetos para a gente ajudar a desenvolver, né? Esses municípios que compõem a rota. Não só os municípios, mas também trazer turistas para cá. Então, a gente já tem um projeto de fazer uma qualificação ali nos municípios, trazer turistas através do Sesc, que vão vir estar visitando os municípios. Então, é algo assim, muito diferente, bem legal, que a gente vai estar fazendo na Rota do Rosário. Também queremos fazer uma revista na Rota do Rosário, juntamente com todos os reitores dos santuários, né? A gente está querendo fazer essa revista. E também, com relação ao Angra Doce, nós temos vários projetos de mapeamento. Estamos ali fazendo uma política, né? Assim, para trazer o Boat Show para Ribeirão Claro, para o Tayaiá, né? E também, no final do ano, o Verão Maior para o Angra Doce, que era Campos, Carlópolis, Salto, né? E Ribeirão... Qual que faltou? Ribeirão Claro. Então, a gente quer trazer o Verão Maior, toda aquela estrutura que foi colocada na Praia do Paraná, trazer para cá também, porque não, né? Aqui merece. Então, a gente também está fazendo esse trabalho. São várias coisas, são muitas coisas. É assim, vontade de trabalhar não falta. E nós queremos aplicar e fazer dar certo. É que o turismo, na realidade, no Norte Pioneiro, não só o turismo, como muitas coisas, ficou muito parado por muito tempo. Não se andou, não se evoluiu. E outras regiões evoluindo, e aqui a gente ficou parado. Então, assim, tem muita coisa para ser feito. Hoje a gente viu o Sandro Alex aqui, né? Já, ele recebeu um presentão, né? De vez, recebeu a cesta, recebeu um presentão, um pedido. É, o Sandro Alex já recebeu um pedido, né? Nosso, da Tunorp, na verdade, um ofício solicitando aí um micro-ônibus. Mas, assim, nós também queremos trazer recursos, sabe? A Secretaria de Turismo, ela tem três leis que já foram feitas ano passado, que estão em vigor. Uma das leis é mais eventos. Nessa lei de mais eventos, cada prefeitura pode estar solicitando para a Secretaria de Turismo, pode ir lá, preencher, para trazer recursos para o seu evento, aniversário da cidade, uma feira que a cidade vai ter, né? Então, nós temos essa lei que pode estar disponibilizando isso. E também tem o Viagem Mais 60, que nós vamos estar trazendo turista do Paraná inteiro aqui para a nossa região. Tem várias... e também o Paraná Estrutura, mais infraestrutura. Infraestrutura para quê? Para os nossos turistas, para acolher melhor os nossos turistas. Tem muita coisa boa, gente, que está por vir. Olha aí, você que está olhando o nosso canal, olha só o que vem por aí para frente, né? Suas considerações finais, Leda? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo convite de a gente poder estar aqui, passando para essa galera, tudo aí que tem acontecido em a parte do turismo aqui no Paraná. Gente, eu quero agradecer muito, agradecer vocês. Esse povo aqui do blog tem feito um trabalho incansável. Todo lugar que eu vou, eles estão lutando pelo turismo. E agora chegou a nossa vez, viu? Agora vai dar certo. Então, eu quero te agradecer muito também por estar aqui, por nos convidar, né? Para estar aqui falando um pouquinho com o nosso povo aí do outro lado. e falar também, assim, que eu estou aqui para trabalhar. Aqui na Rua Paraná, em Jacarezinho, aqui no início da Rua Paraná, 254, é a sede. Podem vir aqui, vocês vão me encontrar e a gente vai poder estar batendo um papo sobre o turismo e estar aberto a todos que querem, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.